As picapes monoblocos chegaram para ficar, primeiro a Oroch, depois a Toro, que se tornou a líder absoluta, e agora a nova Montana, que chega renovada com um bom conjunto mecânico e promete acirrar bastante a briga no segmento, vamos conferir. Saudações pessoal, hoje é dia de falar de nova Montana, olha só que interessante, eu vou comentar dirigindo, como eu tenho visto Montana agora no trânsito, quando você pega o carro para testar, você começa a ver muitos exemplares, da antiga, como a gente sabe, as novas, número bom de venda já para o primeiro mês, mas as marcas estão tendo problema para entregar e para produzir, por conta da crise dos semicondutores. A Montana chegou renovada, realmente ela chama atenção na rua, principalmente dos proprietários de picape, derivadas de automóveis e picape monobloco, ou seja, estrada, saveiro, enfim, esse tipo de picape que foi um segmento que foi iniciado pela Ouroc, aqui no Brasil, a Ouroc chegou ao mercado, já falamos da Ouroc algumas vezes, mas ela não decolou como poderia decolar, a Toro desde que foi lançada é a líder de vendas, e a nova estrada, que a gente já falou também aqui na garagem, também traz um estilo muito peculiar e também modernizado nesse ponto, é um pouco maior, né? Aliás, falando em dimensões, nós temos aqui a nova Montana, ela está situada entre a estrada e a Toro, ou seja, ela é maior que a estrada e menor que a Toro, então ela ficou aí nesse conjunto, entre as duas, ela ficou bem acertada em termos de tamanho, até para estacionar em vaga de prédio e tudo mais. Bom, essa versão Premier, como a gente sabe, tem outras versões com câmbio manual, inclusive, a versão Premier traz aqui esses detalhes em preto, contrastam principalmente com essa cor, então vermelho, um goiabada, enfim, dependendo da tonalidade que a câmera estiver mostrando, você vai ver de uma cor, ela traz aí também um artifício já usado pela Toro, que é a luz diurna em cima e o farol aqui embaixo, né? Mas eu acho que tem um Q de diferente, a Toro ela é um pouquinho mais estreita lá em cima, né? As pessoas até falam de alguma semelhança, mas particularmente, e ao vivo, eu achei que ela ficou diferente nesse sentido, de qualquer forma, o símbolo Chevrolet já identifica ela tranquilamente. Em termos de tamanho, então, tamanho razoável, um bom tamanho, de maneira geral, nós temos aqui rodas de 17 polegadas, calçadas com pneus da Michelin, essa aqui está equipada com alguns acessórios da Chevrolet, por exemplo, estribo, tem gente que bota estribo em SUV compacto, não faz sentido, atrapalha, inclusive, para sair do carro, não aconselho a colocar estribo, é algo que deve ser usado em picapes maiores, porque o estribo tem uma função técnica, né? Ele não é decorativo. Aqui, assim como outras marcas, não tem disco na traseira, uma economia que as marcas aqui no Brasil fazem, e visualmente, na lateral também, ela tem, logicamente, alguns traços meio que S10, eu estava parado no S10 no trânsito, assim, do lado, né? E uma coisa ou outra, claro, né? Porque são picapes, digamos, dessa mesma família, vai, são irmãs, de certa forma. E a traseira também, a traseira dela, eu acho ela bem acertada, o detalhe do símbolo Chevrolet dentro da lanterna, bacana, né? Bacana. Mais completa, então, Montana Turbo Premier, detalhe aqui atrás, essa faixa preta ficou bonita, né? Eu gostei, particularmente, eu acho que complementou bem o visual. Aqui a gente tem um negócio que é interessante das picapes atuais, que é essa facilidade da abertura e do fechamento da tampa. Então, você abre a tampa, fecha, literalmente subindo o dedo, dois dedos aí, no máximo, para dar um apoio. Estão vendo a capacidade de carga dela, e concorrendo forte nesse segmento, né? Com estrada e com touro também. E ela traz um outro opcional que pode ser interessante para muita gente, que é isso aqui, esse organizador, né? Esse multiboard, que a Chevrolet chama, é um organizador com compartimentos, então você vai colocando algumas coisas específicas aí, bom que não fica solto, como eu falei, pode ser útil para algumas pessoas e nem tanto para outras, mas, enfim, tá aí, é uma opção interessante também. E ele pode ser retirado, você solta aqui, ó, desse lado e desse lado, e daí você retira essa peça e tem a caçamba totalmente aberta, volta, inclusive, com a porta marítima e tudo mais. Aqui, a parte traseira, vale ressaltar que uma coisa que eu achei, realmente, eu esperava um pouco mais, era do espaço traseiro. Sobre o espaço traseiro, eu achei o espaço traseiro dela, realmente, pequeno. O espaço traseiro, banco ajustado para o passageiro que vai aqui, o espaço para as pernas, eu achei, realmente, bem pequeno, eu achei apertado mesmo o interior, eu esperava um espaço um pouquinho mais otimizado. Uma outra questão curiosa é sobre a abertura, né? Nós temos a chave aqui, por aproximação, mas ele só abre a porta do motorista, as outras portas, se precisam ir do passageiro, não dá para abrir por aproximação. Falando sobre a parte interna, então, nós temos aqui, primeiro, um ponto forte dos carros da Chevrolet, eu já tinha comentado em outras matérias, é a conectividade. Apple CarPlay, Android Auto, sem fio e carregamento por indução. Você entrou no carro, deu a ignição, ele já conecta, é muito rápido, realmente, isso eu notei nos modelos da marca, isso é bem interessante. Nós temos aqui, identificador de ponto cego, que acaba sendo algo muito útil, não é uma picape elevada, mas é importante, né? E, de modo geral, o que me agradou, ergonomia, também gostei da ergonomia, vou falar daqui a pouco nas impressões do volante. O volante multifuncional tem as opções aqui, do acerto, cruz control, por exemplo, aqui volume, bem objetivo, e uma coisa que eu gosto também dos carros da GM é isso aqui, a objetividade do painel para você acessar aquelas funções, temperatura, autonomia, consumo, eu acho isso bem prático e tem que ser realmente assim, você não precisa ficar procurando muito, já está logo ali. A multimídia, é uma multimídia pequena, mas faz bem a função, está bem localizada, em termos de altura, inclusive, para o motorista. Ar-condicionado, não é de duas zonas, e câmbio de seis velocidades, eu vou comentar agora, as marchas são mais curtas, as primeiras, mas o acerto é legal, né? Lembrando que é uma picape, então as marchas são mais curtas. Freio aqui de mão, não é eletrônico, e o porta-copo, e um porta-objeto aqui também. Agora vamos falar de mecânica e depois dirigir. Muito bem, e aqui nós temos um ponto que eu gostei bastante desse carro, que é justamente o conjunto mecânico, esse motor de 1,2 litro com turbo, trabalhando muito bem com a caixa de seis velocidades. Muito bem, pessoal, nova Montana, hoje, essa semana, aliás, na nossa avaliação, é interessante a história da Montana, né? Porque, aliás, uma coisa curiosa, né? Eu tenho, desde que eu peguei esse carro, na semana passada, né? Eu estou quase a ponto de devolvê-lo, eu tenho visto várias Montana, é engraçado isso, às vezes você pega carro de teste, e fala, pô, mas eu não vejo muito desse carro. Quando você pega o carro para testar, você vê vários. Não da Montana nova, como a gente sabe, a indústria mobilística está com essa dificuldade, com essa crise dos semicondutores, e isso está afetando a entrega dos veículos, né? Tem carro aí que está com três, quatro meses de espera, carro zero quilômetro, é uma situação bem delicada, realmente. Mas, né, as outras montanas, tanto a primeira, já tem 20 anos aí de lançamento, né? Quanto a última, aquele facelift que a Chevrolet fez, muita gente não achou atraente, realmente não ficou tão bonito, mas, né, eu acabei vendo mais nesse meio tempo, né? Nessa semana de teste. Essa nova, para falar a verdade, eu vi umas duas ou três, apesar do número de vendas já ser interessante, né? Como a gente sabe, a história da Montana começou lá em 2002, né? Um pouquinho antes, então, questão de duas décadas, né? No começo dos anos 2000. Uma coisa interessante é que a gente via essas, inicialmente, picapes derivadas e automóveis. Então, a linha Gol, você pegava a própria Fiorino, derivada do Uno, a própria Montana, derivada da picape Corsa. E chegou num determinado momento, a Renault, que estava fora desse segmento, resolveu lançar um negócio diferente, a UROC. A picape monobloco, que era uma versão picape do Duster, de maneira geral, mas, ao mesmo tempo, era algo diferente, né? Do convencional. E, na sequência, a Fiat lançou a Toro, que foi um dos maiores acertos aí da indústria mobilística dos últimos anos. A gente vê que... Olha, eu falei de... Ah, não é agora Montana, mas acabou que eu passar uma aqui na gravação. Mas o que é engraçado, é justamente, a Toro chegou no mercado, já passou por cima da UROC em vendas, e o mais engraçado é que a Toro, ela foi mudando um pouco, pouca coisa desde que ela foi lançada, e a Fiat falou, pô, mas eu vou resolver, eu vou lançar, eu vou abrir mão desse mesmo estilo, desse mesmo artifício de estilo, para criar uma nova estrada. Então, ela vai crescer um pouco de tamanho e vai ficar uma picape um pouco diferente do segmento. E eles fizeram exatamente isso. Eu acho curioso, como... Ah, eu já comentei isso em outras matérias também, a Volkswagen, que andou renovando toda a sua linha, sua gama de modelos, ela acabou dormindo no ponto, com a Saveiro, né? Tem plataforma MQB, tem tudo, e não sai uma Saveiro nesse estilo, não sai uma Saveiro nova. É engraçado isso, né? A Saveiro, que é, logicamente, um veículo que tem 40 anos de história, tem aí uma trajetória de muito sucesso, mas nos últimos anos, vem caindo em número de vendas, porque, realmente, está faltando uma renovação. E é uma renovação como essa, usando plataforma MQB e tal, seria interessantíssima. De qualquer forma, aí, chegou a Chevrolet e falou, pô, eu vou renovar a Montana, vamos criar algo diferente. E, assim, saiu a nova Montana. Esteticamente, já mostrei para vocês os principais detalhes e características. Um modelo que está situado, também, acabei de comentar isso, entre a estrada e a Toro. Então, com a mesma capacidade de carga, ela conseguiu se situar entre as duas concorrentes, em questão de preço, também, de valores, né? É bem interessante, porque você acaba atraindo o público pelo produto e pelo valor, também, claro, né? Então, e aí, quando a gente imagina, né? Pensando no público consumidor de cada versão, tem versão com câmbio manual, que começa da Montana. Quero ver se eu pego uma depois para trazer aqui. E, logicamente, versão com câmbio automático. Falando, aliás, de dirigibilidade, eu gostei muito desse conjunto, motor e câmbio. A conversa do motor e do câmbio, realmente, está bem acertada. É um diálogo bem acertado. E, também, eu andei sempre com ela vazia, no máximo duas pessoas e mais um Porsche, né? Então, pouco peso, né? Mas, a gente tem que ver, também, que a versão Premier, de maneira geral, vai ser uma versão muito mais voltada para uso urbano, estrada e tal, do que para trabalho. A gente sabe, a gente vê isso até em picape média, né? Versões mais caras, tem uma outra finalidade. É para quem gosta de picape, desse estilo e tudo mais. E, de qualquer forma, eu achei interessante ter um conjunto motor e câmbio bem acertado. Falando em termos de consumo, nosso consumo urbano, andando na marginal, pegando trânsito, voltando, ficou aí a melhor média 10,8. Razoável, né? Está abastecida com etanol, não está abastecida com gasolina, tem isso também. Acredito que com gasolina deu uma melhorada substancial. E estrada também, acredito que a gente chegue a números ligeiramente melhores. De qualquer forma, eu gostei. Eu acho que fez bem para o mercado. Toro e estrada são as líderes, né? Vão enfrentar uma concorrência. A gente já vê no número de vendas que a Montana está vendendo bem já, apesar de não ver muito na rua, por conta dessa razão que eu comentei. E esperemos aí ver o que vai acontecer mais para frente no mercado, se a concorrência vai lançar mais alguma coisa. E se nós teremos aí outras novidades nesse segmento de picapes, que, como eu digo e já falei em outras matérias, foi criado pela UROC, mas ela sempre foi uma coadjuvante nesse segmento. E agora da Montana também. Obrigado pela audiência. Um grande abraço a todos. Nos falamos. Até mais.